Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Torturais Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como colocar a senha no iPhone, ok? Se você é usuário novo do iPhone aí, esse vídeo vai te ajudar. Vamos lá. Vocês vão aqui em ajustes, tudo do iPhone tá em ajuste, ok pessoal? Ajuste aqui, ó. Você mexe em praticamente tudo. Aí vai aparecer pra vocês assim, né? Aí vocês vão lá embaixo. Procura assim, ó. Face ID e código, ok? Ou senha, algo relacionado à senha. Aqui é Face ID e código. Os seus também vão estar assim, provavelmente. Clica. Aí vocês vão criar uma senha. No caso eu já criei, né? Aí você tá pedindo a senha. Coloca. Aí aqui vocês vão criar a senha. No caso meu tem facial, mas tem iPhone 8 pra antes não tem a facial, né? Aí você coloca aqui, ó. Desbloquear iPhone. Coloca no que que você tá querendo usar a senha. Aqui, ó. No aplicativo que tem senha. Esses aplicativos aqui tudo tem senha. Pra mim entrar, é... Só entra com senha, entendeu? WhatsApp, Superdigital, Banco Inter. Banco é muito importante colocar a senha. Porque... Se não, né? Ladrão, roube e tudo. Se quiser redefinir a senha, você clica aqui, ó. Redefinir Face ID. Já vai redefinir. É... Aqui, ó. A câmera tá vendo. Verifica se você tá olhando para iPhone aqui. Legal. Marca, marca. Aqui você pode alterar a senha. Alterar a senha. No caso, se você não tiver senha, aí aqui você vai criar a sua senha. Aqui, no caso, eu já tenho. Eu posso alterar o código, a senha. Ou eu posso desativar a senha, se eu quiser. Mas é lógico que ninguém desativa, né? Exibir código imediatamente. Visualizações. É... Aí. Certinho. Ok? É isso, pessoal. O vídeo de hoje é... Ensinei a criar senha no iPhone. Um vídeo rápido aí pra vocês, ok? E se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí 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 E aí